Madalena Aragão, atriz assume namoro com o conhecido com a benção dos Desert. Madalena Aragão, a nova protagonista de Morangos com Açúcar, tem um novo amor. Ponto conhecido do grande público. A atriz, de 18 anos, está a namorar com o melhor amigo, Lucas Dutra. A TV 7 Dias apanhou os dois atores no último concerto que os Desert deram em Lisboa. Madalena Aragão e Lucas Dutra chegaram juntos ao recinto e trocaram beijos junto ao palco. Até agora, a protagonista de Morangos com Açúcar e o ator de 23 anos diziam ser apenas amigos. Para além de inseparáveis, os dois atores contracenaram recentemente numa curta-metragem. Nós na Cabeça, realizada por Lucas. Veja as fotos exclusivas da protagonista de Morangos com Açúcar e do irmão de Laura Dutra, na edição desta semana da TV 7 Dias. No mesmo artigo, contamos qual o estado de Filomena, a mãe de Angélico, que se sentiu mal durante o primeiro concerto da banda. Saiba o que aconteceu depois de sair e o estado atual dela. A banda não desistiu, mesmo depois de a TV e não ter acreditado no seu regresso. Uma fonte faz-nos revelações inéditas sobre os problemas que a banda enfrentou. Nem Cristina Ferreira nem José Eduardo Muniz foram vistos no Alto e Sarena. Leia tudo sobre as noites de espetáculo, onde Cifrão, Edmundo e Vintenho arrasaram. Durante o concerto, algumas pessoas tiveram de ser assistidas. Saiba o que a banda fez. Para ajudar quem se sentiu mal. Se é fã da banda, a TV 7 Dias oferece esta semana um poster duplo. Use-o para pedir uma assinatura no final de um dos concertos. Tudo na TV 7 Dias. Já nas bancas.